O evento fez parte da campanha nacional de combate ao suicídio, o setembro amarelo. Segundo dados do Ministério da Saúde, a intoxicação por meio de químicos é um meio utilizado por mais da metade das tentativas. Em relação aos óbitos, a intoxicação é a segunda causa. Atrás das mortes por enforcamentos, 60%. A cada cinco suicídios, quatro são homens. Porque o homem é muito reservado, então ele tem uma dificuldade de expressar o seu sentimento, ele tem dificuldade de pedir ajuda. Então na história de vida dele, ele acredita que ele vai resolver tudo. E aí ele vai se fechando, se fechando, e aí chega num momento que ele não vê solução. Bastante discutido ultimamente, o suicídio entre jovens também foi abordado pelos palestrantes. Segundo esta psicopedagoga, o assunto precisa ser tratado por duas vertentes. Dentro da escola, tanto o professor como toda a unidade escolar, precisa aí perceber essa criança. Se ela está mais agressiva, se ela está tendo um comportamento diferenciado, se ela está mais apática, se ela tem dificuldades. Então, é buscar uma ajuda, né? E essa família também precisa ter esse olhar, porque o trabalho em conjunto, escola e família, vai fazer com que essa criança saia desse movimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. O problema é a segunda maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos. A meta da OMS é reduzir o índice em 10% até 2020. Até alertar as famílias, porque, às vezes, um pequeno sinal, uma pequena atitude da pessoa, no fato da pessoa ficar dentro do seu quarto por muito tempo, e algumas reações que até então ela não tinha, já pode ser uma sinalização de que a pessoa futuramente vai tentar cometer o suicídio.